O que você acha da gente lanchar? Eu acho que você ia ficar louro. Pois, realmente. Você trouxe comida? Como? Eu trouxe uma cena de queijo fiambre. É. Ah, queijo fiambre é bom. Mas já tomei o café, então eu vou só tomar uma água. Tá com medo. Tá com medo.